Fuma back, não pode O da Cunha tá aí Mezaki, Kaique e Guinho Era um treino de perna com salamanca Acabou sendo num CT lá na Colômbia Nós dois ficou na onda, depois enchem a pança Num rodízio de pizza, sorrindo igual criança Fico tranquilo quando eu tô com esse velho Fama a questão de me chamar pra treinar perna Eu não entendo mais convite, não se nega Ele trocou por os hermanos pra dar um tapa na pantera Ele é safado, tem um cartel e já tá milionário Mudando a boca, comendo o tilápia Me encanta, me olha, se engasga na mesa É o inferno pra depois poder botar esse velho na cama No outro dia ele me disse assim Vamos fumar uma eva balestrém E ele sabe que eu gosto, por isso que eu fumo com ele Me solto, liga pedindo boldo Eu vou fazer de tudo pra gente fumar É que eu vivo no CT muito comprometido E se um dia o da cunha quiser me pegar Eu entro em um avião e vou morar contigo Salamanca, sei que você gosta muito desse clima Sei que você quer um pouco da minha brisa Só peço que não mostre o shape sem camisa Vivendo longe de qualquer alimento que tire a densidade Esse supino ele é de muita qualidade Vai te dar muscularidade Tudo começou no dia que eu vi o Ramondino peladão no baile A pica dele é verdadeira obra de arte Ele me olhava com esse antebraço covarde Amo muito mais ele do que a Tati Meio nariz, tenho um botoque, baby Cê já sabe, me timi, deixou mais rico Miligrama, nem me fale Cadê o meu Thales? Ele deve tá lá na rua Cê sabe que entre minhas frutas eu não ponho uva Não preciso dizer que eu odeio o budivito Prefiro te ouvir dizendo bem baixo nos meus ouvidos São baixo volume, cinco vontade, calor, libido Fazer filho rico é muito bom e eu quero mais cinco Tati tá louca, preocupada com nossas contas Como se grana, eu não tivesse na minha conta Sou experiente e sou muito amigo do Lelis Dormi querendo uma moto e acordei dono da Honda Esconde a grana enquanto o Thales tá fazendo a ronda Esconde o pão que agiu comigo é uma anaconda Ela é experiente, só faz a comidinha leve Estranha que eu nunca engordo Então quero checar meu shape ao acordar Pra ver se minha pele já colou Assim como vejo céu, assim como vejo sol Cê vê como o tempo voa Não é feliz Aqui a pouco o Gui vai acordar E fala o quanto o pai dele melhorou Assim como vejo céu, assim como vejo sol Cê vê como o tempo voa E aí Maurício Sei que fui o melhor aluno da universidade Tirava as nota mais alta da minha faculdade Nego pistolava, Muzi é um puto Fiz uma família foda com a Carbonari A hora que quiser nós viajar pra Califórnia Com nossas duas filhas e a minha sogra Só que eu trabalho durante o dia inteiro E a porra do plantão na minha vida é uma foda Cê sabe que eu faço live cedo na bicicleta Você só tem essa barriga porque come merda Eu sou amigo do Ronaldinho garoto E acredito que o melhor prefeito é o José Serra O meu peito vai daqui até a Europa Vou nem falar do pau É uma toa A minha Porsche começou a dar defeito Acho que compro outro e jogo essa merda fora E nessa noite No hospital Vai ter cirurgia Plenumeral Foda-se Já me traz a gás e anestesia e o bisturi Nossa O meu nome é Paulo Sobrenome Muzi Vou te examinar Baby, senta aqui Fim aqui pra falar do meu pai Porque ele consumiu a cidade de Dubai A Nisse me belisca com um alicate Quase me fodeu para eu treinar mais tarde Fui eu que criei o ponto zero Só pra te impressionar E a lazarenta Resolveu me chupar Mas eu sou velho Não fica duro Chamei o Yamamoto que resolveu tudo Ela não treina o disco Mas eu quero o cu dela Pior que hoje eu tô com artrose na minha padeira Então vai, chama o maguzinho pra mastode Nós treinar com o meu sapato rock, fit e cinderela Dentro da BMW ela me hipnotiza É a Nora e Ribeirão mas vivo em Ibiza A Cris que treina a minha voz eu fico bonitinho Enquanto a Lara me filma só pra eu postar no Insta Alongando o pelado na frente da vizinha Mas no esquerdo a cabeça que ela é taradinha Eu sou velho safado pro resto da vida Um abraço pra todos meus amigos Se você for treinar no CT Vai passar um calor O tiozão não pagou E a luz já venceu Já venceu Agora fudeu Eu tenho podcast que é o mais pica E os melhores convidados já colocam nós Tota sempre me ajuda a resolver as pica Bolado demais cê sabe que é nós Se eu te der um gole de rain No meu podcast você vem Se tu não vier vou colocar o Igor Fita Pra mim tá tudo bem, bem Chama no papo e vai, chama no papo e vai Diferenciado, bolado demais Chama no papo e vai, chama no papo e vai Meu carro já tem turbo Falta pôr só o nitro Cê já me deu esporro Porque quer ter um filho Que gracinha Ter filho é bom Mas pode ser ruim Chama E quando amanhecer Vou passar o trote pro Filipinho Com a Maria Eugênia Virei celebridade Sou o bambão O rei da sacanagem Deus perdoa se o BBB falasse A noite toda elas tão na live Mete, dança Não quero o que acabe Caio Botura é meu amigo E cê já sabe Mas se quiser cair na porrada Eu vou pro fight Copa de só 54 Eu vou te falar que é o número das capa E olha que são 54 das braba Se for na porrada Não vai ter parada Eu quero ver melhor E quero novidade Cê tá ligado que Las Vegas é na sua melhor fase Que o bambão tá bem Que eu sou rei da longevidade Com as muiasinha na cama Ganhei a fama E sou famoso pra eternidade Falam logo que nego ia me esquecer Tô desde 2002 vivendo no meu auge No meu banco caramelo Fique à vontade Depois passa o creminho da felicidade Lá no palco sempre tem Os cinco Que tão lá perdido Só subiu pela vontade do teu amigo Se der ouvido pra tua volta Tu tá fundido Mas cê tá ligado que lá no posto 9 Notem pra ninguém 2018 eu já peguei Foi mais de 100 E o Romário puto não pegou ninguém Um cafezinho só Um cafezinho só Eu falei pra tu ler a bula Tu não leu e se fudeu Você foi e tomou a porra toda Meteu um ciclo Quase morreu Eu já tomei a porra toda E sigo em paz Só tinha um espermatozoide Em cada bola Leleu 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 tem mais um stroll Leleu me manda um insta Nanzolol Tu tem que se classe e quer crescer Para com esse medinho de morrer Se tu é muito burro você pode se fuder Mas se for picar um shape absurdo tu vai ter Lilia Traz um bolo de cenoura que é pica Dieta é um caralho ainda Vou comer uma pizza Bumbum faminto eu não quero não Gamba brejau quero menos ainda Eu sou o Scarpelli você sabe bem A porra do cani um dia vai sair A play suplementos é Do meu quarto ainda tem o cheiro do chulé do Bezac Filho da puta que chulé de miserável E é tão forte que dá viagem Tá moral Sacanagem então deixa Eu ter peito burro da teixa Só love, só love com a minha caceta Metamorfose ambulante ao deitar muito grande No melhor estilo Dória e Yate Eu nasci lá no Rio e agora tô na Max Tô ensinando o rei a treinar com vontade O Jorlanda é testa Treino de merda Eu treino igual demônio pra subir no palco A miserável chamou pra treinar E era treino de perna Não voltou pra casa porque o nego enfudeu ela Viu a morte te falar Que é assim que se treina a perna O bodybuilder morava em Copacabana E namorava uma filha da puta de Ipanema Não tinha treina pra tomar ue com banana Te disse eu te dou leitinho da minha pêmba Eu te trouxe deck, eu te trouxe duro Eu te trouxe um strong Ela gostou do Jorland Falou que era o disco e me fiou dentro do seu sutiã Eu hein, quero ver seu corpo sofrente contra nove Pra melhorar esse glúteo de Alcione Tô intimando você para treinar no CT Se for loucura aí é mesmo o que eu gosto Meu irmão, que isso? Fala algo isso antes que eu use o revólver Não sei o que tu quer fazer Vai dar hora de comer Se for pra nó, toma depo, nó faz exame Que se dane Eu não tô entendendo mais nada Tá muito louco esse mundo Liga pra mim Sou teu aldeidegui Aháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá